Antes, no Estatuto da Eletricidade Timor-Leste, que a EDTL governa o União, mas o Ministro de Obras Públicas Salvador dos Reis Pires apresenta a proposta de decreto-lei rua na becolia quando estabelece que a EDTL saia nessa empresa pública, no área de entidade regulador e o setor da eletricidade. Ministro da Estado-Presidência, Conselho-Ministro Azir Pereira Atetem, o Estatuto da EDTL muda para a empresa pública, rodeia dia a dia que lhe utam prestação de serviços e o setor da eletricidade. O Sr. Ministro das Obras Públicas, Conselho-Ministro, simo proposta rua e da atucriatividade nacional da eletricidade. E da tanca, e da selo, como a cria empresa pública da eletricidade Timor-Leste, na beban e tabolo EDTL. A toalha o EDTL é empresa pública, ou digere dia que lhe utam prestação de eletricidade. A proposta de reunião é a aprovação dos conselhos de ministros. O objetivo é a atuação de prestação de serviços do setor de eletricidade, não a sair receitas para o setor de eletricidade. O ministro de Obras Públicas Salvador dos Reis Pires até tem e detalhe durante o departamento governamental Ida, nevema que o atendimento de qualidade no sustentável e a burocracia barata. Mas, por isso, Ida Né, ele eleva prestação de serviços no qualidade e a detalhe nessa empresa pública. A intenção é que o atendimento de qualidade no sustentável e a burocracia barata. O meio de Ida Né e Ida Né também eleva prestação de serviços de qualidade e a detalhe nessa empresa. Para atuar mais ou menos, a re-investimento no setor de eletricidade e não a expressão de serviços no sustentável e fornecimento de energia de eletricidade para o povo. Além de Ida, o atuarão nacional de eletricidade, a atuar e a segurar cada setor de empresas públicas, não a gente, a entidade privada e social, não a gente, a gente investe em setor de eletricidade, a gente prestou serviços de qualidade e a gente pode fazer a proteção dos consumidores. Enquanto o processo muda o Estatuto Né durante TINAM e da HALO Preparação, TAMBATUIR proposta decreto-lei RUCIMOP, efetivamente, se começa a ir a LORON e da Fulanzaneiro TINAM Rio, Rua Nulo. Além de NEMOP, mostre serviço a mútuo com a Comissão de Função Pública, o ensalto transferência pessoal, Sira, RUCI, funcionário e DTL, para a empresa pública. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, ZMN.